Alô, alô, terráqueos pagadores de impostos. Real Brasília e Atlético Goianiense darão pontapé inicial na segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será no Gama, estádio Bezerrão, Distrito Federal, onde o atual campeão candango, Real Brasília, que ainda luta contra o rebaixamento este ano, e enfrenta o Atlético Clube Goianiense, que está voando no campeonato goiano, praticamente com pé na semifinal, e é o único clube do estado de Goiás na Serie A do Brasileiro. O jogo será nesta quarta-feira, às 8 horas da noite. E onde que você pode acompanhar com imagens? Nos canais Premiere. Premiere você encontra na sua operadora, para quem tem TV fechada, os canais de TV fechados, ou também pode fazer a assinatura. Assinatura através do site da Premiere, onde você pode escolher um plano e assinar e acompanhar o seu jogo, igual agora você acompanha na tela, o site da Premiere.globo.com. Ou também, esta partida será transmitida nos canais Sport TV, que você também encontra em sua operadora de TV fechada. Acompanhe com imagens Real Brasília e Atlético Goianiense, no Premiere e no Sport TV, Copa do Brasil, jogo único, segunda fase. Que partidaça! E aí, quem passa? Lembrando que em caso de empate, decisão nos penaltis. Eu sou Matheus Souza, inscreva-se no canal e nunca apoie as transmissões piratas, muitas que acontecem no YouTube. E isso tira o emprego de várias pessoas, trabalho de vários jornalistas esportivos, descrebiliza também. E além disso, também é uma perca na economia dentro do futebol, daquelas operadoras que investem nos canais, que investem nas competições. Essa é a dica. Real Brasília e Atlético Goianiense, Thank you pela audiência!